Olá, meus amigos. Prazer falar novamente com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Estamos bem pertinho do final do ano, mas isso não quer dizer que está acabando a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o povo. Hoje, estamos aqui na Vila São João, mais precisamente na estrada que liga o Tamanduá, onde o prefeito Sobrinho, atendendo as nossas solicitações, nossas reivindicações, iniciou a desobstrução deste bueiro principal aqui da Vila São João, que nos últimos anos tem causado muitos transtornos a esta localidade. Como vocês podem ver, o canal está sendo reaberto aqui, a partir desta parte de trás. E, se Deus quiser, em breve toda esta bueira está sendo desobstruída e a população poderá aguardar as chuvas com tranquilidade. É o vereador Clemilson Rodrigues, junto com o prefeito Antônio Sobrinho e a Vila São João sendo bem representada. E, se Deus quiser, em breve toda esta bueira está sendo desobstruída.